Bom, depois de um tempão ligando aqui o meteoro Ainda bem que está tudo funcionando, faz tempo que não liga Ainda bem que está tudo funcionando, faz tempo que não liga Ainda bem que está tudo funcionando Ainda bem que está tudo funcionando Ainda bem que está tudo funcionando E aí 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 E aí